Música Eu também sempre fui contra, né? E convenci o prefeito, o prefeito, o prefeito também. Parabéns, parabéns. E tive uma conversa uma vez com o promotor Coleto e ele me contou que em uma das férias dele ele conversou com um colega promotor da Bahia. E conversando sobre isso ele disse, o colega disse para ele, Coleto, na tua cidade nunca deixa eu fazer um caminho. A experiência na Bahia foi a pior possível. Nós tivemos um aqui em Canoas, tem outra mandaí, alguma coisa, uma coisa trágica, o Osório, não me lembro lá, o São Leopoldo, que na verdade é um custo altíssimo, nem vale a pena, e o animal também é obra de Deus, ele tem que se comunicar com a sociedade. Hoje nós temos os animais aqui, que o trabalho da prefeitura e da Moga foi importante. Nós tivemos os animais de uma, uma, eu me lembro que as pessoas não podiam mais ir na praça, uma barbosa, não tinha, eles comendo aqui, lembra? É. E com a castração não se matou nenhum animal. Todos foram castrados e com o tempo foram adotados, foram morridos naturalmente. E hoje é tranquilo. Mas houve uma época, eu me lembro daquela maior crise, foi lá no segundo ano de mandato, o prefeito, o professor Vález, falou de história que eu conto sempre, me ligo um domingo de manhã, doutor Marcos, o senhor pode falar, posso, como é que está aquele assunto com a Moga? Porque a gente vinha do TV e tal. Só aproveitar quase, eu acho que eu não consegui o dinheiro lá do pessoal lá da agricultura, lá na Vale Iberada. Eu tentei sair de casa, a gente tinha uns 15 cachorros, mas me disse que saí de casa, na Santantana, ele mora na Santantana, e aí eu fui para a Moga, porque a cidade não suportava mais. Então a Moga fez aquele trabalho bonito. E alguns preconceitos, né, Luísa? Porque eu sempre gravo uma reportagem, nós fizemos uma reportagem, ver aqui o Progresso, o Jornal Ibiá, as rádios todas. E todos os jornais saíram fotos da Mirenfa, junto com o pessoal da Moga, e o prefeito fazendo a primeira cirurgia, a primeira castração, né? Com a prefeitura. Aí depois, o Zé, mas que pai, que grande notícia é essa mesmo? Porcaria de notícia. As pessoas não têm ideia da importância disso. E que eu calculo que a Luísa Comuna, essa que está com nós, calculou entre 1.500 e 2.000 animais em Montenegro, pela população, por tudo isto, que precisavam ser castrados. Te lembra, Luísa? E se conseguem castrar o que hoje até é 500, 600? Marcos, com a parceria da prefeitura, 550. 550 animais. Mas a Moga já passou dos 3.000 castrados. Não é possível. É bom dizer que o Andros e o Ailton, que eles não se preocupem, é só animais que eles castram. E eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, olha, nós vamos castrar animais depois, quando o tio está todos castrados, nós vamos pegar os maridos, não é o que importa. Brincadeira, evidentemente. Mas então nós temos 3.000 animais castrados. A última vez que nós contamos, deu 3.130, mas de lá para cá nós continuamos ainda castrando com o dinheiro dos nossos eventos, e dinheiro do chá. Então, passou as expectativas da necessidade. Sim, tem muito bicho ainda para ser castrado. Muito. E agora, o atual prefeito nos ofereceu, daí sem chip, né, Marcos? Sem chip. Porque nós já castramos com o dinheiro do chip, né? É, que é uma pena, mas ele entende que não... Ele vai nos dar 35.000 para castrar 500 animais. Ah, ótimo. Sem chip, daí, né? Sem chip. Só fêmeas ele quer. Só fêmeas. Só fêmeas. Vocês também castram machos, né? Machos a gente castra, mas daí pelo projeto não, né? A pessoa que quiser... Só fêmea. Só fêmea. E aí estão indo nos bairros também? Sim, sempre, Marcos. A gente nunca parou, sabe? Nunca parou. O que acontece é que quando a gente está com menos dinheiro, a gente diminui o ritmo. Certo. Mas parar a gente nunca parou, né? Luísa, eu queria dar um depoimento da importância da morga. Quando nós debelamos, nós tiramos aquela favela lá da Major Carpes, eram inúmeras pessoas que a gente transfirou lá para o Bela Vista. Ali as pessoas não tinham banheiro, elas só tinham uma água que corria comum para todo mundo. E quando a gente começou o trabalho de transferência, antes de mais nada, a morga esteve lá. Fez um trabalho belíssimo, castrou os animais, ensinou as pessoas que não deveriam deixar os animais abandonados. Então, nunca vamos esquecer daquilo, a estrutura que se criou, né? Os animais também foram favorecidos com a finalização daquela favela que se criou ali. E estava lá a morga fazendo um trabalho sensacional. O problema maior são os bairros mais pobres, Luísa? É, isso é um pouco relativo, né, Marcos? Claro que os bairros mais pobres, o que acontece? Eles têm os bichinhos e eles não se preocupam em castrar, né? Aquelas fêmeas estão sempre procriando. Procriando. Mas, por outro lado, os bichos são um pouco mais fracos, então eles têm menos filhotes, aquelas coisas assim. Os bairros de classe média quase que são os mais problemáticos, viu? Em razão de? Porque os bichos são bem tratados em questão de alimentação e coisa assim, sabe? Mas não existe essa preocupação, né, com o cio, com a castração. Então, é tudo um trabalho de conscientização, de educação, de conversa. Porque tem gente que tem aquele conceito assim, ah, mas é da natureza do bicho. Sim, é da natureza, a gente sabe, né? Mas no momento que está, da maneira que está, a gente não pode. A gente também fica sentido em castrar uma cadelinha. Mas, por enquanto que estiver essa situação, nós não temos outro caminho. A gente não está brincando de ser protetor dos animais. A gente se informa. A gente vai nos encontros nacionais, regionais. A gente está em contato com o Fundo Nacional, aquele de defesa e proteção animal, com a WSPA, com o Movimento Gaújo de Defesa do Animal. Ninguém está inventando nada. Nós trabalhamos com o que existe mais moderno em proteção animal, né? Então, assim, não existe lugar do mundo que tenha resolvido o problema do abandono sem fazer esse projeto de castração. Então, nós precisamos fazer isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.